Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro e hoje eu irei falar sobre a cura de todos os males. Será que realmente existe a cura para todos os males em nosso planeta? A cura para as doenças, a cura para a pobreza, a cura para o pecado e para tudo que nós interpretamos como o mal? Então se você quer descobrir, fique até o final desse vídeo que no finalzinho eu irei revelar a cura de todos os males e também irei fazer um convite para vocês dos próximos conteúdos aqui do canal. Em muitos vídeos aqui do canal, eu já afirmei várias e várias vezes que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece em nossa vida. Mas depois de ponderar bastante e estudar este conceito de responsabilidade sobre os nossos atos, sobre a nossa vida, eu comecei a me questionar e cheguei a uma conclusão muito importante. Sim, pessoas que têm consciência desses estudos que nós fazemos, que estudam mecânica quântica, que estão no caminho do autoconhecimento, têm sim responsabilidade pela própria vida e responsabilidade pelo planeta. Tá bom? E responsabilidade também pelas pessoas que estão em torno dela. Pois, se ela adquirir um nível maior de consciência, nada mais justo que ela guarde ou que ela ore ou que ela tenha compaixão pelas pessoas que não conseguem enxergar a realidade da maneira que ela é. Então, eu percebi que a maioria das pessoas são vítimas do sistema, das circunstâncias e das situações. São vítimas também da manipulação mental e do hipnotismo. Ou seja, essas pessoas, desde quando elas nascem, desde quando nós nascemos, nós estamos sendo bombardeados com informações e muitas vezes informações enfraquecedoras. Desde quando estamos na barriga da nossa mãe e nós vamos crescendo e absorvendo informações enfraquecedoras o tempo todo. Através da religião, através da tradição, através dos jornais e da televisão e do próprio entretenimento que tira o nosso foco daquilo que realmente importa, que é nós mesmos. Então, pensando por esse lado, eu percebi que a maioria das pessoas são vítimas das circunstâncias. E essas pessoas que são vítimas não são responsáveis pela realidade. Não são responsáveis pelas coisas que acontecem com elas e nem que acontecem pelo mundo. Porque o que cria a responsabilidade é a percepção. Ou seja, é a expansão da consciência. Expansão da consciência e também graus de iluminação é basicamente o aumento da percepção. A gente enxergava apenas um foco fechado e, de repente, com trabalho, com dedicação, com esforço, esse foco vai abrindo aos pouquinhos. E cada vez mais nós temos mais percepção de nós mesmos e da nossa própria consciência. Então, é um ponto que eu quero ressaltar aqui, pois por eu ter repetido várias vezes que todos nós somos responsáveis pela criação da realidade, somos responsáveis pela nossa vida, mas não é muito bem assim que acontece. Porque, como seres individuais, cada um, sim, tem a responsabilidade por si mesmo. Mas as pessoas que estão conscientes não só têm a responsabilidade por si mesmo, mas por todos os outros à sua volta. Então, lembre-se, quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Pois a vida é um fluxo contínuo de troca. Tudo que você recebe tem que ser dado em troco. Então, sabendo disso, o segundo passo que nós devemos fazer é basicamente trazer luz onde há escuridão. Se formos analisar todo o problema, doença, os males do nosso planeta, o pecado é uma forma de ignorância, ou seja, uma forma de escuridão. É uma certa ignorância da própria luz. É a luz que nós damos para os nossos problemas quando nós focalizamos no nosso eu central ou no nosso próprio ser. Então, quando nós voltamos para dentro de si e focalizamos no nosso próprio ser, nós iluminamos toda a nossa escuridão. E daí você pergunta, mas o que nós fazemos quando nós temos consciência da nossa escuridão, nós temos consciência das nossas sombras, nós temos consciência das nossas repressões mentais? Basicamente, nós não fazemos nada. A própria consciência dissolve a maioria dos problemas existentes dentro de nós mesmos. Eu posso dizer que 50% desses problemas começam a dissolver logo no começo da prática, da observação da própria consciência. E algo interessante é que quando somos conscientes da nossa própria ignorância, quando descobrimos que nós somos totalmente ignorantes quanto a nós mesmos e quanto ao nosso planeta ou quanto ao universo, nós ganhamos a chamada humildade. Ou seja, aquela humildade que Sócrates descobriu lá no passado. Só sei que nada sei. Quando nós descobrimos que somos totais ignorantes e que a ignorância juntamente com a humildade é o primeiro passo do caminho da auto-observação, nós nos sentimos mais leves. Nós tiramos um fardo de nossas costas. E principalmente o fardo do intelectualismo. Que hoje nós estamos sendo bombardeados de informação. E na maioria das vezes são informações enfraquecedoras. E essas informações enfraquecedoras vão reverberar no nosso inconsciente principalmente e uma pequena parte dela no nosso consciente. E vai controlar a nossa vida e vão controlar a nossa mente. Então as informações elas são necessárias, mas na medida útil, na medida em que se usa. Hoje tem uma reverberação muito grande na leitura de livro. Leia mais e menos tempo, leia o maior número de livros possíveis, leia um livro por semana. Eu também já estive nessa pegada onde eu queria ler um livro por semana, queria engolir toda a informação que vinha. Mas estudando alguns sábios, como Krishnamurti, Helena Blavatsky, o próprio Joel Goldsmith, eles dizem que leia na medida da prática. Ou seja, a leitura só é interessante quando você consegue praticar. Então Helena Blavatsky, ela diz, se você lê 10 minutos, pondere por uma hora sobre aquilo que você leu. Ou se você lê, não sei, 30 minutos, por exemplo, tenta praticar aquilo que você aprendeu, principalmente nos livros de autoconhecimento. O primeiro ponto é saber que nós não sabemos nada e que somos totalmente ignorantes de nós mesmos. E a ignorância, ela traz humildade. Quando você é ignorante e você percebe que é, isso traz a humildade. E esse é o primeiro passo para o autoconhecimento. Lembrando, mesmo eu que estou falando aqui com vocês, sobre uma nova forma de viver, sobre uma nova forma de pensar, assumo que eu não sei de nada e eu só estou compartilhando aqui um pouquinho da minha percepção e eu tenho certeza que eu não sou o melhor que ninguém nessa terra. Então, gente, uma coisa muito importante nesse processo é ficar atento ao que entra na porta da sua mente. Não deixe qualquer coisa entrar na sua mente. O vigiar e orar significa basicamente isso. estar o tempo todo consciente do que entra e do que sai da sua mente e o que passa através dela, através da auto-observação. E essa auto-observação vai sendo aprimorada no decorrer da prática que nós iremos propor aqui no final desse vídeo. Então, logo, quando ganhamos consciência da nossa ignorância, da nossa escuridão, das nossas sombras que vivem dentro de nós, basicamente, 50% ou 60% dos problemas se dissolvem automaticamente. Porque são problemas criados pela própria mente. E quando a luz da consciência ilumina esses problemas, basicamente, o que acontece é que dissolvem automaticamente esses problemas que, na verdade, eram uma ilusão. Programas de ansiedade, programas de depressão. Porque a ansiedade é você estar focado no futuro, o que você vai fazer depois. E depressão é você ficar preso no passado de coisas que você não pode mudar. Mas você pode mudar aqui e agora, começando essa auto-observação e sabendo que você não é a sua mente, nem o seu passado, nem o seu futuro. Mas você é o aqui e o agora, no presente. Sabendo que 60% dos problemas são dissolvidos automaticamente e os outros 40%, a gente tem que entender também que a maioria dos miasmas, da antimatéria, dos sãs caras, ficam alojados nos nossos corpos sustíssimos. Ou no nosso corpo mental, ou no nosso corpo psíquico, ou no nosso corpo físico. E esses miasmas da mente são muito mais complexos para serem dissolvidos automaticamente. E são mais difíceis também para você trazer consciência e trazer luz para alguns aspectos da consciência. Então, por isso que alguns praticantes da presença do Joel Goldsmith, ou até mesmo alguns meditadores de alguns anos, eles têm algumas dificuldades e algumas limitações. Pode ser na área da saúde, pode ser na área financeira, não interessa. Por quê? Porque ainda existem crenças e padrões mentais, ou até miasmas ou antimatéria, alojado nos seus corpos sutis, que impedem a pessoa de fazer um progresso em alguma área. Então, é isso que acontece. Daí você pode me perguntar, Então, como a gente dissolve toda a antimatéria, todo o miasma, tudo que nos impede de progredir enquanto seres humanos? Então, antes de tudo, nós temos que entender uma coisa. Todos os males e toda dualidade, ela só existe no reino mental. Certo? Então, sabendo, primeiramente, que o reino material, ele só existe no reino mental, Eu quero que vocês pensem, é como o reino material fosse um quadrado, certo? O quadrado, ele simboliza a formatação, ele simboliza a matrix, sabe? A matéria, ou seja, tudo aquilo que nós achamos e pensamos que é denso. Logo, a matéria é um desdobramento do reino mental. Ou seja, o reino mental cria a matéria. Então, vamos imaginar agora que o reino mental seja um círculo e o reino material seja um quadrado. Tudo isso que eu estou falando é para fins didáticos, viu gente? E o círculo, ele representa a roda de samsara, o círculo de vida e morte. Por isso, o círculo está todo no reino mental. A morte, a vida, as dualidades, todas as dualidades, o bem e o mal, o quente e o frio, o feio e o bonito, só existe no reino mental, certo? Então, vamos imaginar um círculo como um reino mental e o quadrado, a matrix, que é uma criação do reino mental. E o reino mental é uma criação da própria consciência. Ou seja, é a consciência experimentando a si mesmo sempre. Então, o reino da consciência, que tudo é, para a gente poder entender, é um triângulo. Então, é como se fosse um triângulo que representa a trindade, que representa pai, filho e Espírito Santo. O triângulo também, ele representa a presença divina e a harmonia de todas as coisas. Representa o início, o meio e o fim. Representa corpo, alma e Espírito. Representa Brahma, Vishnu e Shiva na tradição Idul. E Ísis, e representa Ísis, Osíris e Horus na tradição Egípcia. Então, o triângulo, para muitos, e esotericamente falando, é um símbolo sagrado. Então, basicamente, o triângulo, ou seja, a consciência, aquilo que tudo é, ela permeia tudo, tanto o reino mental, que é o círculo, quanto o reino material, que é o quadrado. E tudo que existe, é sustentado, de todos os reinos, é sustentado por essa consciência primordial. Agora, lembrando, novamente, Albert Einstein, ele diz que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência da qual ela foi criada. Isso é uma coisa bem lógica, gente. Porque, se existe um problema no reino mental, ou no reino material, o próprio reino material, ele não pode curar esse problema. A gente fala assim, ah, mas às vezes as pessoas vão no médico, tomam algum remédio e curam da doença. Lembrando que elas não estão sendo curadas da doença, mas do efeito da doença. A doença ainda persiste. A causa daquela doença persiste nas pessoas. Então, se a causa não for tratada, de alguma outra maneira, aquela doença irá reverberar na pessoa. E a mesma coisa, a gente pode falar para o mundo psíquico, para o reino psíquico e para o reino mental. Problemas criados pela mente, ou seja, todos os problemas são criados pela mente. Então, não dá para ser resolvido no reino mental. Tá bom? De alguma maneira, aquela antimatéria que criou aquele problema, ele vai voltar. A gente pode se livrar daquele problema temporariamente. Então, todo problema tem que ser dissolvido na própria consciência. Então, agora eu vou ser direto. A única maneira de dissolver e resolver todos os problemas é o contato direto com a própria consciência. Ou seja, a experiência divina através de uma meditação, através de uma oração ou através da entrega do próprio ser à fonte divina. E uma coisa muito importante, que todos os praticantes e iniciantes da prática apresentam, iniciantes da vida esotérica ou mística, devem saber que não só homens santos, homens iluminados, sacerdotes, padres ou pastores, que fazem esse contato. Você, o principiante, pode sim fazer esse contato e em um minuto dissolver a maioria dos seus problemas. Você não precisa ter anos de meditação, anos de oração para poder resolver todos os seus problemas. Basta um único contato, basta uma única presença, basta um sentimento de paz profunda para que todos os seus problemas sejam resolvidos, ou metade deles, ou uma parte dos seus problemas. Então, o contato, a experiência, é a cura por todos os males. A luz da consciência, ela dissolve todos os problemas, tanto do reino mental, quanto do reino material. E eu quero que vocês saibam que a única maneira de ter esse contato é no aqui e no agora. É no momento presente, não é amanhã, não é depois de amanhã. E muito menos no ontem. É no aqui e no agora. Não tente buscar Deus amanhã. Não tente acessar essa fonte divina com o tempo. Ah, com o tempo eu vou conseguir a consciência cósmica. Não. A consciência cósmica está presente no aqui e no agora. Basta você ficar receptivo a essa presença e dissolver e acabar com todos os seus problemas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero deixar um convite aqui, agora, para vocês, que em breve nós começaremos o estudo do livro O Caminho Infinito, do Joel Goldsmith. Para quem já conhece o Joel Goldsmith, para quem já conhece o trabalho desse curador espiritual, desse revolucionário do misticismo, que trouxe uma pérola do Evangelho, com a sua luz, da própria consciência, para todos nós. E se você não conhece também, no começo, no primeiro vídeo, na introdução, aonde eu falarei sobre Joel Goldsmith, você vai entender e conhecer um pouco desse místico, desse homem santo que revolucionou o próprio metafísico e o próprio misticismo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço caridosamente que vocês deixem o seu like e que vocês inscrevam no nosso canal, para aqueles que não são inscritos. E também não se esqueçam de apertar o sininho aqui, para vocês receberem notificações aqui do nosso canal. E comente aqui embaixo também, se vocês gostaram desse vídeo, se faz sentido para vocês e qual é o conceito que vocês têm dessa consciência, o que vocês entendem de consciência, mente e matéria. Então, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.